Seja bem-vindo, batateiro! Onde eu vou falar com vocês sobre batatas lucrativas. Como é que eu ganho dinheiro com batata, de fato? Será que isso é uma oportunidade pra mim ou não é? Será que isso dá dinheiro? Será que isso não dá dinheiro? Será que só dá dinheiro pros outros? Não vai dar dinheiro pra mim? Será que isso funciona pras outras pessoas e pra mim não? Será que eu consigo montar meu negócio? Será que eu não consigo? Então hoje você vai ter a oportunidade de descobrir se as batatas são algo que vão trazer um resultado definitivo pra você para o seu projeto, pra sua vida, pra sua jornada, tá bom? Então nós vamos falar hoje que oportunidade é essa das batatas. Quais seriam então as melhores batatas pra poder começar? Qual seria a oportunidade mais inteligente pra poder começar? Bom, existe forma de você ter faturamentos que são completamente interessantes pra maioria de vocês, que é ter faturamentos entre 6 e 12 mil reais, né? Agora, como é que eu consigo fazer entre 6 e 12 mil reais aí todo mês com minhas batatas? É definindo, então, uma engenharia de cardápio. E não precisa ser engenharia de cardápio, porque eu tenho que montar uma loja e tal. Não, dá pra você começar com um faturamento como esse dentro da sua casa com baixíssimo investimento também, tá? Então, a primeiro momento, esses números, eles são para uma mini batataria. Isso não é pra um projeto tão grande. Projeto maior, a gente vai falar de números mais altos também. Mas nesse momento, a mini batataria, ela se inicia com faturamentos a partir desse caminho aqui, de 6 a 12 mil reais, tá bom? Então, o que é que é importante você fazer? Definir quais são os pratos que você pode trabalhar na engenharia de cardápio pra te dar esses números e iniciar essas atividades. Agora, quais são essas opções que nós temos no mercado? Quando a gente fala sobre batatas, a primeira coisa que vem na cabeça da mais 99% das batateiras é a seguinte. Rafa, eu vou começar então com a batata palito congelada ainda, né? Então, sendo que existem muitas outras opções e que podem te dar a mesma lucratividade, se não lucratividade muito maiores do que a opção só da batata palito. Por ser algo já consumido pela maioria das pessoas, a maioria já conheceu, então a primeira coisa que vem na cabeça é essa que elas acabam fazendo. Tá errado? Não, muito pelo contrário. Eles estão completamente certos também. No entanto, existem caminhos mais fáceis de você começar com investimentos menores, com uma lucratividade na mesma margem e com um trabalho completamente inferior a isso que você pretende fazer. Então, você tá dizendo que tem uma ideia que é mais fácil de se começar do que a própria batata palito? Tem sim. Faturamento não quer dizer que é lucro. Então, a gente precisa ter clareza sobre isso. E aí, quando a gente precisa ter essa clareza, começamos a ter que desenvolver, então, pratos. Quais são esses pratos mais lucrativos? Bom, primeira coisa pra engenharia de cardápio é definir qual é o segmento que tem pra cada um deles. Você vai entrar no segmento de fritas, você vai entrar no segmento de batatas assadas, você vai entrar no segmento de pastas, molhos e purês, ou você vai trabalhar na produção de atacados, tanto de conserva quanto de qualquer outro tipo de prato, né? Então, essa é a primeira coisa. Qual é o mais fácil aí pra começar? Quais são as batatas mais lucrativas de uma batataria? Bom, eu vou falar do segmento primeiro, tá? O segmento de cada um dessa engenharia de cardápio vai de acordo com a forma que ela é distribuída. Então, hoje pra uma batataria, uma batataria já completa, original, tá? A maior lucratividade vai ser no segmento de atacados. Qual que é a mais de todas, a mais vendida de todas? Batata palha. Batata palha hoje, ela é a campeã de comercialização com as batatas. Segunda opção, vem a chips. Em terceiro, vem a batata palito, na versão congelada, certo? Em quarto, entram as batatas recheadas. Em quinto, as batatas suíças. E tá bom aqui, só cinco, tá? Essas aqui são as mais conhecidas por vocês. Então, são uma das batatas com a maior margem de lucro de uma batataria. E também no segmento de atacados, que aí você já entra no quesito ali de minifabricas pra poder trabalhar. Agora, se eu fosse falar de investimento em cima de cada um desses, qualquer uma dessas opções que eu acabei de citar pra vocês, é possível começar de forma extremamente barata. Extremamente baixo investimento pra poder começar. e com retornos que tem uma variação inicial e média desse número também. Entre seis e doze mil reais aí, tá bom? Qual que é a maior dificuldade de começar com esses pratos? Nenhuma, tá? Ao meu ver, nenhuma. Por quê? Como eu tô mostrando no workshop, vocês conseguem e podem começar o projeto de forma imediata, da cozinha da casa de vocês, tá? Qualquer um dos pratos. Ah, vou trabalhar com chips na produção de atacado, dá pra começar em casa? Dá sim. O chip faz parte também dos meus projetos de 48 horas. Você consegue iniciar uma minifabrica de batatas chips em 48 horas. Rafa, olha só, pensa aqui comigo. Se eu tivesse que começar agora sem nada, se eu tivesse começando absoluto zero, por onde você me indicaria começar? Então, assim, o que seria uma forma mais inteligente pra você começar? Não querendo fazer investimento, independente de ter dinheiro ou não, tá, pessoal? Esse negócio aí de, ah, eu não começo porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu tenho muito dinheiro e não sei por onde investir. Você vai investir naquilo que te traz retorno, tá? O investimento inteligente é aquele que te traz retorno financeiro. Não é só aquele porque tá todo mundo fazendo. Vocês vão segmentando algumas coisas dentro do mercado porque tá todo mundo fazendo, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo fazendo. Então, se a gente acaba indo atrás, isso é muito natural. Tá tudo bem isso acontecer. No entanto, existem oportunidades hoje que podem ser até mais lucrativas do que a que você já está observando. E é a hora de você implementar essas opções também no seu mercado aí pra gerar dinheiro, tá bom? Agora, como é que eu faço pra poder ter números igual a esses 6, 12 mil reais? Galera, começando. É engraçado falar isso porque a gente tem números como esse a gente precisa ter o nosso projeto em atividade no mercado. Colocar o nosso projeto em ação pra ser comercializado. E quando você pensa em um projeto semente, por exemplo, ele te dá liberdade de você começar sem ter que depender de muitos maquinários. Então, qualquer uma das opções de batatas que dependam a menor quantidade possível de equipamentos são as formas mais fáceis de você começar. O que vai passar disso aí pra você ter um faturamento melhor vai ser na questão de comercialização. Aplicar uma campanha de vendas, fazer uma CDV, uma distribuição, modelar a prestação de serviços que vocês vão apresentar nesse mercado pra que você alcance os números que você tá querendo ou precisando alcançar, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu comecei com uma batata empreendedora, nessa minha jornada, eu com um problema lá de... Comecei a vender muito, né? E aí, quando eu comecei a vender muito, começaram a aparecer os batateiros, tudo que... Ah, que legal! Essa ideia que você faz... Você não vende esses maquinários aí pra poder comprar com você? Pra eu fornecer aqui na minha cidade? Você é uma franquia, me vende e tal? Aquela coisa toda. E eu com aquele problema. Poxa, galera, eu queria até poder ajudar vocês, mas todos esses equipamentos que eu tenho aqui, eles vieram da China. Então, assim, levaram mais de nove meses pra chegar, né? Porque era batata espiral. Mais de nove meses pra chegar. Foi quase um par desse treino aqui pra poder chegar aqui pra mim. Então, é... Não tenho como auxiliar vocês. E aí foi quando surgiu uma oportunidade, conversando com uma pessoa que me indicou uma outra pessoa que falou, ó, eu fabrico tudo. Você me mostra lá o que é que você precisa e eu consigo fabricar. E aí, fiz parceria com essa empresa e lancei no mercado o primeiro kit de equipamentos da batata empreendedora, né? Um kit batateiro ali. E foi muito legal. As vendas, ó, a galera... A galera que começou ali naquela época lá tá bombando. Hoje a gente não precisa nem trabalhar mais os batateiros. Tá tudo aí sossegado dentro de casa. E nesse momento, a gente observou ali que eu estava tendo algumas dificuldades nos processos de preparo porque tinha muita sobra. E essas sobras eu precisava modificar pra transformar em outros pratos. Senão se transformava em perda. A batata acabava sendo perdida ali. E eu tava tendo muita perda. Eu falei, poxa, eu tenho que analisar isso pra corrigir esse negócio. Eu não tô... Tava devendo pra caramba, como vocês conhecem um pouquinho da minha história aí. Tava devendo muito. Eu precisava colocar esse negócio em ação sem que... Encerrando ali as minhas... Essa minha dívida. Consegui parar de dever. E aí o que eu fiz? Comecei a estudar novos pratos pra poder alcançar esse meu projeto de não ter mais perda. E aquela perda se transformar em margem de lucro na minha mão. E isso me trouxe um conhecimento maior. Foi ali que eu consegui descobrir que as batatas são o terceiro alimento mais consumido no planeta. E eu falei, caramba, essa oportunidade é muito top de linha. E eu consigo começar. E os pratos que eu estava observando eram todos pratos que eu falo assim, olha, eu consigo fazer isso aqui hoje. E aí eu implementava, testava, validava a ideia no mercado e, pô, o negócio começava a funcionar. E foi quando eu comecei a vender um pouco mais que eu observei que assim, poxa, eu tô perdendo... Tô perdendo muita coisa, muito dinheiro aqui. E eu vou expandir isso. Vou transformar esse prato em um produto, tá? Às vezes vocês têm pratos aí dentro de casa que vocês estão entendendo só com prato. Quando você transforma esse prato em um produto pra ser comercializado, aí a sua margem de lucratividade, ela vai estender. O que aconteceu com as batatas espirais? Como eu não tinha condições mais de fazer tudo sozinho, aí eu comecei a fazer o quê? Com os alunos da batata empreendedora, eu comecei a liberar pra eles, ó, testa esse prato aqui e testa esse outro. E a gente foi corrigindo os processos de preparo até desenvolver uma engenharia de cardápio hoje com 73 opções de pratos que a gente pode comercializar individualmente, tá? Eu tenho mais de 100 opções, mas que eu consigo pegar assim, ó, só esse daqui, ó. Vou vender só esse sozinho. Eu tenho 73. Agora, fora isso pra acompanhar... Nossa, eu tenho opção demais. São mais de 100 ideias de pratos ali pra poder fazer isso. Mas o que eu preciso validar em cima disso e por que que eu tô falando isso? É porque nesse momento de começar, você tem que fazer algo que reduza a sua mão de obra ao máximo possível, até pra que você tenha tempo pra gerar e desenvolver uma habilidade na manipulação desse prato e também pra que o seu custo seja minimizado. Quando você tem habilidade, o custo é minimizado e aí você tem processos que fazem um produto de boa qualidade, é muito fácil de você implementar outros segmentos. Ou seja, aquele prato ali tá fácil de eu fazer, consigo liderar tudo. Agora, o que que eu faço? Vou expandindo a minha engenharia de cardápio. E é assim que você vai conseguindo se desenvolver. Que aí entra a teoria da jornada Batatolândia. O que que é a teoria da jornada Batatolândia? Que é onde você começa com o produto e desse produto você vai modificando as sobras desse produto ou remodelando esse produto para um novo formato pra ser comercializado. Por exemplo, batata chips. Era só uma batata chips. Alguém foi lá, pegou a mesma batata, embutiu em um palito e cortou. Pronto. O preço já é completamente diferente. O giro é completamente diferente. É um produto completamente diferenciado. Então, o que você tiver em mãos, você precisa implementar nesses produtos aí, nesses pratos, formas de não ter qualquer tipo de perda. e pratos que te facilitem trabalhar. Ou seja, quanto mais fácil for fazer aquele produto, mais fácil é de você implementar outras opções na sua engenharia de cardápio. Com mais opções, você tem mais facilidade de vender. Certo? Você tem mais clientes ali com a oportunidade de comprar os seus produtos. Ok? E eles comprando mais, o seu lucro aumenta, essa margem aumenta, fica tudo mais interessante. Tá bom? Então, essas são as segmentações que você precisa ter na sua engenharia de cardápio e que vão fazer com que se acelere pra caramba. Isso faz com que você passe na frente de muita gente. Muita gente. Galera, entenda uma coisa. Tá todo mundo fazendo só batata palito. Tá errado? Não, não tá errado. Batata palito dá dinheiro pra caramba. Só que existem outros pratos que podem dar até o mesmo tanto se não for maior na lucratividade. E aí, o que acontece? Quando você tem outros pratos que tem a mesma quantidade de margem, o que você fez? Poxa, o cliente tava ali, você consegue dobrar a sua comercialização. O cliente começa a observar que você tem outras opções de prato que ele precisa conhecer. Só de você fazer essa experimentação com o seu cliente, mostrando pra ele que você tem outras opções e ele experimentar, automaticamente, você já vendeu o dobro da sua quantidade. Se você conseguir fazer com que todos os clientes que você tem consumam o seu produto, automaticamente, você já dobrou o seu faturamento. Tá? E aí, você consegue implementar outras ideias, sua margem melhora, você reinveste no seu negócio e você tem um projeto mais lucrativo. Então, assim, galera que queria começar, Rafa, queria começar, mas é muito difícil pra mim. Eu não sei pra onde fazer isso. Primeira coisa, definir uma engenharia de cadáver. Qual delas? A mais fácil o possível. Tá bom? No workshop, eu vou mostrar pra vocês uma opção de uma batata que vocês podem começar na cozinha de casa. Na cozinha da sua casa, sem nenhuma dificuldade. Você é pai, você é mãe, se você não tem tempo pra poder cuidar do negócio, na cozinha da sua casa, nos tempos de horas vagas que você tiver ali, no tempo de folga, você consegue fazer. Até fora de momento de folga, você tem opções de estar com o seu negócio ativamente, porque é muito simples de você trabalhar. se você quer começar um negócio ali com mais rapidez, eu preciso de dinheiro mais rápido. Como é que eu faço? Existem caminhos pra você fazer isso. Então, vamos lá. Vamos falar das batatas mais lucrativas pra quem quer começar. Quem quer descobrir o problema de começar aí, comecem com pratos de 48 horas. Me dê opções aí, Rafael, de pratos de 48 horas. Batata palha, batata palito, batata recheada, batata suíça, batata chips. Certo? Cinco opções aí, tá bom. Cinco opções que você consegue começar hoje, se você quiser. Então, assim, a faceta quer dizer que se eu quisesse montar uma mini batataria aqui hoje, eu conseguiria? Completamente. Não tem dificuldade nenhuma de fazer isso, não. Tá bom? Completamente. Você só precisa desenvolver primeiro os processos de preparo, que você, entendendo qual é o processo de preparo, o que é esse processo de preparo, você já consegue ter uma receita. Porque, assim, o processo de preparo é uma receita, né? É só você seguir a receita. Então, não tem dificuldade nenhuma de fazer nada, não. Tá? Então, simplesmente fazer isso. Qual é o menor investimento que eu preciso fazer para poder começar? Galera, ó, para você começar com o menor investimento de todos, o menor investimento, talvez você nunca tinha pensado. O menor investimento que você vai precisar fazer é comprando batata. Tá? O menor investimento que você consegue hoje. Se eu tiver só dinheiro para comprar só as batatas e alguns recheiozinhos, dá para eu começar? Dá para você começar, sim. você consegue começar hoje ainda, se você quiser. Tá? Existem várias opções de projetos que você consegue colocar em ação sem depender de maquinários e equipamentos. Tá? Claro que a gente está falando de um negócio. Ah, Rafael, mas eu queria começar com o negócio mais profissionalizado. Beleza, não tem problema. só que assim, se você começar com o negócio hoje sem ter que fazer um monte de investimento em maquinário, você ainda tem um faturamento muito alto aí. Você consegue ter seus faturamentos de 300 contas todo dia. Será que isso não faria uma diferença para você? Será que isso não faria diferença para você fazer com que o próprio projeto se financie a ponto de ele comprar tudo que ele precisa? Tá? Então, entendam as oportunidades com clareza que tem na frente de vocês para poder começar. Tá bom? Então, colocando com projetos que ele trabalha sozinho, que se reinveste, ele próprio gera dinheiro para você poder começar. Já era. Aí depois você consegue começar até com a linha de maquinário do segmento mais profissional. Tá? O segmento mais profissional. Vai comprar um... Trabalhar com o segmento de fritas aí, aí você pode comprar um maquinário já de linha profissional, um fritador profissional. Você tem uma produção maior, mais rápida, de maior qualidade, um processo de desenvolvimento do seu negócio. Então, isso pode facilitar a sua vida te trazendo mais resultados financeiramente falando. A gente está falando de dinheiro aqui. Agora, existem outras oportunidades também que podem facilitar a sua vida, que é começando o seu projeto dentro de casa. Você quer mãe aí, olha que você vai para a rua. Entendeu? Para outra pessoa cuidar do seu filho. Você vai ganhar um salário para pagar outra pessoa para cuidar do seu menino? Trabalha dentro de casa. É possível você fazer isso aí. Ah, eu não tenho tempo para poder fazer isso. Galera, trabalhe no tempo, nas suas horas vagas. Depois que você saiu lá do emprego que vocês têm, chega em casa. Eu tenho um aluno que a gente está falando com esse dia, o Antônio Manzoni. Antônio Manzoni, ele trabalha de oito da manhã, ou às seis da manhã, até às dezessete horas. E depois, dessas dezessete horas, ele inicia, chega em casa, vai lanchar alguma coisa, e a partir das dezoito horas ele está iniciando ali a batataria dele. Ele ganha mais na batataria trabalhando três horas por dia do que o dia inteiro que ele passa no trabalho. Vê se faz sentido. Uma hora dessa, ele está lá no trabalho. só que a cabeça dele já não está conseguindo entender mais. Olha, peraí, ele chega, a cabeça já começa a te cutucar. E aí, você está ficando doido? Como é que está esse negócio aí, cara? Você vai ficar aqui mesmo? Cara, vai lá, vai vender batata agora. Produz em atacado e vende de manhã. Na hora do almoço, a gente faz uma batatinha lá por hora do almoço. Uma batata que tem um acompanhamento massa. Aí, de tardezinha, a gente faz mais umas batatinhas mais leves para a galera para fazer lanche e de noite a gente começa vendendo delivery de novo. E aí, tem opção ou não tem? Oportunidade com as batatas vocês têm. Vocês só precisam começar. É simplesmente isso. Vocês precisam começar. Então, segmentando ali quais são as opções mais lucrativas de batatas, quais são? Qual que você pode colocar no atacado para ser fornecida de manhã? Você criar uma rota de venda aí. Como é que você pode fazer isso? Qual é a batata que você saberia e conseguiria fornecer essa batata com uma distribuição em atacado? No horário do almoço, qual seria a melhor opção para a sua região? Ah, eu estou aqui, todo mundo, eu estou no bairro residencial. Não tem como fazer. O que é isso, galera? Vocês têm até tem festa de aniversário, tem festa de igreja, tem tudo em lugares assim para vocês trabalharem. No horário do almoço, batata vende de qualquer jeito, de todos os jeitos. Então, você tem o horário do almoço ali. Ah, não tem, no horário do almoço não vende. Cara, produz em atacada e vende para outras pessoas que dão conta de cuidado do aplicativo e você mantém a sua batataria funcionando. No período da noite, você tem 300 mil opções para você trabalhar com as suas batatas sem nenhuma ou qualquer dificuldade de desenvolver o seu negócio. Então, existe uma oportunidade muito grande dentro do mercado que não foi observada ainda. Uma oportunidade que os brasileiros ainda não descobriram e você não pode continuar com esse segmento sem aplicar na sua cidade. Alguém vai fazer isso. Se não for você, quem será? Se não for hoje, quando? Pode não ser hoje alguém montar, mas amanhã alguém monta. Se você decidir montar depois de amanhã, você que estava sozinho, você vai disputar um... Só tem você na disputa e você consegue ficar em segundo lugar ainda. Então, hoje é uma oportunidade que vocês têm na mão de exatamente isso. Você está disputando uma corrida sozinho e você pode ficar em segundo lugar ainda. É incrível, mas tem pessoas que conseguem fazer um treino desse. Tá bom? Tem pessoas que conseguem. Então, qual é a batata mais lucrativa para quem quer começar hoje? Quem quer começar hoje? Qual é a batata mais lucrativa? Qualquer uma que você não dependa de maquinárias. Tá bom? Que você não dependa de maquinárias. Aquela sensação que às vezes a gente tem quando quer começar um projeto novo e eu não sou super homem não, tá? Não sou super homem, sou uma pessoa normal igual vocês. A gente bate tem hora que você quer iniciar um projeto novo. É complicado você tomar aquela decisão você conseguir colocar aquilo no mundo real. Você conseguir colocar aquele projeto na estação certa ali do seu coração. Então, como é que você pode resolver isso? Quem está querendo começar, mas tem aquele medo, aquele bloqueio. Poxa, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? O que as pessoas vão dizer de mim? O que as pessoas vão falar de mim se eu não der certo? O que as pessoas vão pensar? Ó, você vai estar dentro da sua casa. Você vai sofrer uma pressão. Lembro que o empreendedor normalmente está sozinho nos seus projetos. Tem ninguém por ele. E pode dar merda que for. Pode dar merda que for. É você. Na hora que der merda também as pessoas só vão ir lá olhar e ir embora do mesmo jeito. Ou eles vão falar nossa, parabéns, tá vendo? Eu sabia que você conseguiria é isso que vai acontecer. Então assim, faça por você, faça por o seu projeto. Se você perder, perder todos os perdem. Mas se você ganhar, todos ganham também. Tá? Aí basta saber com quem você anda. Você é média das pessoas com você, com quem você mais convive. Pronto. Tá? Aí se decide, se tu é fraco, se tu é forte. Agora, oportunidade existe. Ah, eu preciso de oportunidade para empreender. Tá ali a oportunidade. Ah, mas eu quero empreender, mas eu não tenho dinheiro. Tem oportunidade. Você pode começar com pouco dinheiro. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem tempo. Você pode fazer produção em atacado, pega o final de semana. Só produz final de semana, caramba. Passa o final de semana inteiro fazendo um pacote de chips ali, batata chips. Durante a semana, você só continua vendendo. Aí o que acontece? A galera vai comprar lá, você só vai entregar. Você deixa, passa lá em casa e pega. Pronto. Não tem muita coisa. Ah, eu quero ter um delivery. Faça, mas eu queria se fosse só de batata palito, por exemplo. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa. Vem aqui no suporte, eu falei, me ajuda, cara. Eu estou querendo trabalhar com a batata palito, mas a pessoa que eu vou colocar, não sei se essa pessoa é de confiança, aí ela vai pegar o meu processo ali, aí eu vou ensinar, ela vai aprender e ela vai montar o negócio. Aí eu falei, poxa, cara, que chato isso. Mas o que você quer? Não, me ensina o seu processo aí, que você me ensina o seu processo de preparo. É engraçado uma coisa dessa, né? A pessoa que não quer ensinar o processo dela para ninguém, ela veio pedir o meu processo para eu ensinar o meu para ela. Ela pode aprender dos outros, mas as pessoas não podem aprender o dela. É esquisito uma coisa dessa, tá? Então, assim, às vezes vocês ficam se limitando. Não, não é todo mundo não, tá? Às vezes a pessoa fica se limitando a crescer o negócio. Por que não? Porque se eu ensinar, aí o meu vizinho vai ver, vai aprender, vai lá e ensina. Bom, dá um cuidado com esse tipo de pessoas aí, tá? O que eu sugeri? Dá para você fazer as suas batatas com pré-processo. Você pode fazer essas batatas pré-preparadas. Meus alunos de batata espiral, quase ninguém, quase ninguém fica fritando batata espiral na hora para dar para o cliente. Não. Isso aí é quase coisa do passado já. Entendeu? Alunos de batata recheada, 90% não fica assando batata na hora não, galera. Existem 300 milhões de caminhos para vocês passarem que vai ter como você preparar os seus produtos antecipadamente. Ah, mas a batata palito não dá para fazer porque ela descongela. Quem disse que você precisa trabalhar com batata palito congelada? Não precisa, não tem necessidade disso. Tá bom? E você pode deixar tudo preparado. Quando chegar lá a pessoa vai trabalhar com você e dizer, ó, você só precisa fazer isso aqui. Você vai concluir esse processo do preparo e montar o prato aqui para fornecer para o cliente. e tá pronto. E tá tudo resolvido. Então, existem sim muitas opções para serem trabalhadas, para que você possa investir e gerar resultado financeiro para você com o seu projeto de forma simples, fácil e até segura. Se você tem com aquele medo, ah, eu não sei se vai dar certo. Cara, você tá dentro de casa. Ó, você tá dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Beleza? Primeira coisa. Você não vai pagar aluguel. Para o seu negócio, não. Você paga o lugar da sua casa. Isso aí é responsabilidade. Tendo o negócio, você vai ter que pagar. Então, primeira coisa. Você não paga aluguel. Segundo, é você quem vai cuidar. Terceiro, você não vai ter que se deslocar de lugar nenhum para poder fazer isso. Quarto, o dinheiro que entrar você minimizou o custo ali demais. Por quê? Água, luz, telefone, eletricidade. É tudo na sua casa já mesmo. Certo? Ninguém tá vendo o que você tá fazendo ou não. É no delivery. Ninguém conhece. Ninguém sabe o que acontece dentro da sua cozinha. A gente só pede que vocês sejam mais higiênicos o possível, pelo amor de Jesus Cristo. O máximo que você conseguir de ser limpo, higiênico, entendeu? É obrigação sua. Não é nem opção, nem obrigação. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Certo? Ninguém vai saber. Porque assim, aí você monta, coloca lá e tal. O negócio é, mas aí o que as pessoas vão pensar? E se não der zero? Ué, você desativa a loja. Eu tenho várias lojas no iFood, lá várias lojas. Entendeu? E o que acontece? No dia que eu faço assim, ó, não dá. O meu colaborador não vai poder. Ah, rapa, eu não posso ir por conta disso, por conta que hoje. Não funciona. Pronta. Meu cliente, hum, quebrou, hein? Ah, olha o que que acontece. Ninguém faz isso, galera. A maior guerra que vocês estão tendo é com vocês mesmos. Tá? São vocês que estão com guerra com vocês, mas ninguém, ninguém tá nem aí o que que você tá fazendo na sua vida, não. Ninguém tá nem se importando com você, não. Você que acha que as pessoas estão assim. Então, esse medo que tem, ai, será que eu começo? Será que eu consigo? Será que vai dar certo? Tem como saber sem você testar isso aí? Maior presente que eu recebi das batatas, vou falar uma coisa pra vocês que talvez vocês não saibam disso, mas um dos maiores presentes que eu recebi das batatas não foi o tanto de dinheiro que eu já ganhei com elas. Entendeu? Nem que eu já ganhei, que eu ganhei com ela, graças a Deus. Mas não foi o dinheiro que veio através das batatas. Mas foi o momento que eu estava afundado dentro de uma depressão, não tinha mais o que fazer, pensava só em morrer todo dia, não, não aguento mais, eu vou morrer, não tenho condição, essa vida que eu tô levando tá um inferno maldito, entendeu? E eu não aguentava mais com a situação. O maior presente que as batatas me deu foi me retirar, me remover ali sem dó nem piedade da zona da depressão. Isso foi um negócio maravilhoso, entendeu? Foi difícil enfrentar ali a depressão, entendeu? Foi difícil e não foi simples. Mas com a ajuda das batatas, ajudando mais pessoas eu consegui sair daquela situação ali. Mas é como o Marcos tá falando aqui, se fosse fácil todo mundo faria. Todo mundo faria. Certo? Então, você pode se destacar sim. Existem pessoas modificando suas realidades, modificando a realidade da família deles. Por que que isso não está acontecendo com você? Então, se você precisa de uma oportunidade pra continuar sendo pai, pra continuar sendo mãe, pra ter tempo pra você tirar um pouquinho de férias, entendeu? Pra você ter condições de... Até mesmo você entrar no restaurante, galera. E você olha só do... Você não tem que escolher aqui pelo lado direito onde ficam os preços. Você escolhe o que você quer comer, entendeu? Você tem a oportunidade de atender cliente desse Nike. O cara não tem que estar nem aí pro preço que você tá falando lá, não. Ele, não, eu quero isso aqui, quero experimentar o que você tá fazendo, ué. Entendeu? Tem clientes assim. Isso tem modificação. O reconhecimento que você nunca teve na sua vida, com nada, o reconhecimento que seu chefe nunca te deu, que a empresa existe tanta de trabalho que você já trabalhou na sua vida aí. Ninguém nunca se importou, só te sugou, te maltratou ali. Entendeu? Hoje você pode ter um negócio completamente diferente, onde você vai cuidar bem das pessoas. Você falou, ó, fui maltratado lá no meu trabalho. Hoje eu quero fazer diferente, quero cuidar das pessoas. Entendeu? Você tem a oportunidade de gerar empregos. Você tem a oportunidade de colocar a sua família pra trabalhar junto com você. Se você tem uma vontade, ó, eu queria minha família, minha esposa trabalhando comigo, meu marido, meus filhos, meus parentes. Cara, que lugar mais você quer encontrar isso? Vai na batataria. Então, o caminho é mais ou menos esse, pô. Dá pra vocês fazerem. Larga a mão. Vai dar medo de frisir na barriga? Quase cagandeiro? Vai. Vai. Pode ter toda certeza que vai. Mas vai valer cada segundo. Vai valer cada segundo, cada sacrifício, cada dor, cada choro. Entendeu? Cada queimado no braço que vai dar com as batatas ali. Entendeu? Cada batata que a gente não vai conseguir segurar. vai valer cada segundo, cada uma delas, porque é o momento de transformação na sua vida. Ninguém tá dizendo aqui pra vocês que isso é fácil. Simples não quer dizer que é fácil. Mas você vai conseguir. Você vai poder fazer isso. Gratidão pela sua presença. Um grande abraço pra você. Que Deus te abençoe e prospere em tudo que você fizer. Que as batatas continuem sendo um canal de bênção de Deus até a vida do máximo de brasileiros que você encontrar. Um abração, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.